Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila, eu sou o Kevin Nicholas e hoje falaremos de uma corrida... Polêmica. Polêmica! Se trata do GP da Inglaterra de 1998, no volta-a-volta de hoje, aquela prova que o Schumacher venceu dentro dos boxes. Quê? Sim, aconteceu isso mesmo, com muita polêmica por trás nesse GP da Inglaterra que falaremos nesse domingão. Domingão de GP da Inglaterra. Então, sem mais enrolações, você já sabe, bora para o vídeo. Bem, antes de tudo é necessário relembrar como estava 1998, que olha, tava bom. Em 97 tivemos o duelo Williams vs Ferrari, Villeneuve vs Schumacher, que terminou com o canadense campeão e o alemão desclassificado por ter feito isso aí. Boa chume! Parabéns, seu cocô! Mas em 98, com mudanças leves de regulamento, como os carros ficando 20cm mais estreitos. E a introdução dos pneus com ranhuras, né, que divide opiniões até hoje, se é feio, se é bonito. Detalhe, tudo isso com o objetivo de aumentar as ultrapassagens. A briga deixou de ser Williams vs Ferrari para ser McLaren vs Ferrari. Ou melhor, Hackney vs Schumacher. E a primeira metade de temporada foi interessante, com 4 vitórias para Hackney, 3 para Schumacher, e a outra foi dele, do Steve do Minecraft. E a Fórmula 1 aterrissou para sua nona etapa do campeonato, GP da Inglaterra, em Silverstone. Onde Schumacher vinha de duas vitórias consecutivas, uma no Canadá e a outra na França com direita dobradinha. E assim, a classificação estava desse jeito aqui. O Hackney liderava com 6 pontos de vantagem para Schumacher, que antes era de 17 pontos de vantagem para a Kulta, nem era o Schumacher. Para o alemão, a vantagem era de 22 pontos, ou seja, caiu muito. A parada estava próxima e o campeonato ficaria interessante. Aí, beleza, chegamos no final de semana de fato, em Silverstone. E o Mika Hackney não deu chances para a concorrência e cravou a pole position na Inglaterra. Detalhe, com mais de 4 décimos de vantagem para o Schumacher, baita volta. E o top 10 no grid estava desse jeito. Villeneuve, Kulta, sim, vocês não viram errado, Villeneuve de P3, com a nossa amada Williams Pica-Pau, que agora, sem a Renault, tinha os temidos motores Mecha-Chrome, que eram os motores Renault do ano anterior. Irvine, Frentzen, Hill, Alessi, Herbert e Fisichella completaram o top 10 no grid. Aí sim, chegamos no domingo onde a bagunça ia rolar. E horas antes da largada, caiu um belíssimo de um toroque de uma encharcadinha na pista. Ela parou, mas para a largada, a pista estava meio seca, meio molhada, traiçoeira. E aí todos largaram de intermediários, exceto as Stuarts de Rubinho e Verstappen. Tá bom, né? Detalhe, mais chuva estava a caminho. E assim, dia de final de Copa do Mundo, que não terminou muito bem pra gente. Olha o que aconteceu! E com direito a invasão de pista, onde a Ferrari nunca perdeu uma corrida com invasão de pista. E eu tô gravando isso no sábado, então se a Ferrari perder no domingo com invasão, vocês me avisem aí. As símbolos vermelhas se apagaram e começavam o GP da Inglaterra. Hakkinen largou bem, Schumacher largou mal, mas as posições se mantiveram. O alemão tentava pressionar o finlandês do começo, já que o Hakkinen na chuva era uma mula. Mas conforme a pista foi secando, ele foi se distanciando de Hakkinen e o Kutra foi chegando. Numa volta, o Schumacher estava a menos de um segundo e na outra já estava a três segundos do Hakkinen. E assim, na volta a cinco, o Escocês meteu uma dive bobe com ousadia e alegria e passou o alemão. Que manobra do Kutra, hein, cara? Pô, bicho! Aí depois disso, esquece, cara, as McLaren sumiram. Sumiram. E as brigas da horas eram numa filhinha ali que brigava pelos pontos. Onde Irvine garantiu o entretenimento passando o Damon Hill. Jacques Villeneuve, que errou sozinho. E Hans Harold Frentzen, falando em Irvine. Além da batalha Ralf Schumacher e Fisichella, que estava boa. A pista estava melhorando, mas lá pela volta 13 e 14, a chuva começou a cair de novo e agora mais forte. Onde aconteceram os primeiros abandonos, com o Damon Hill rodando sozinho. E Frentzen a mesma coisa. E o diretor de TV estava entediado e loucão e mostrou a briga das duas erros. A chuva começou a apertar e agora a parada ficava séria. O Mika Hakkinen estava até tremendo vendo a chuva chegando. E na transmissão da Globo, vemos a primeira aparição de Max Wilson com o comentarista aos 25 anos. Isso é um crossover inesperado. Desse pessoal, Max, quando começa a chover desse jeito, você está no meio da corrida chuva. Ah, meu Deus, vai mudar tudo. É, essa situação é muito complicada, porque principalmente aqui em Simerson, chove para a cada 10 minutos. Então vai muito dar sorte também de parar e colocar o pneu certo. E torcer para que esse pneu seja de acordo com o clima que vai acontecer. E aí, galera, como eu disse, a chuva apertou. E a rapaziada começou a parar alguns para colocar pneu de chuva mesmo. E o primeiro dos líderes a parar foi Mikael Schumacher na volta 19, seguindo com os intermediários. Coulter também parou duas voltas depois. Na volta seguinte veio Alessi e Irvine. E na outra veio Hakkinen, esse sim colocando pneus de chuva extrema. Mas até aí estava tudo igual antes, sem muitas mudanças na ponta. Mas aí, gente, começaria o festival de rodadas. Primeiro rodou Johnny Herbert, depois rodou Mikasalo, ambos abandonando. Além de Esteban Tuero e Ricardo Rossetti rodando para a surpresa de zero pessoas. Com a chuva ficando mais forte, o Kultr chegou a ficar menos de um segundo de Hakkinen. Estava pressionando. Mas depois o Hakkinen conseguiu abrir um pouquinho, enquanto o Schumacher estava a mais de 10 segundos de Kultr. Mas com a chuva apertando, não era só os pilotos do fundão que se deram mal. David Kultr rodou sozinho na volta 38, ficou na brita e estava fora da prova. Que tristeza. O segundo colocado abandonou, notícia ótima para Hakkinen e Schumacher. Na real, nem tanto para o Mika. E nesse momento, enquanto o caos tomava conta, uma galera fazia a sua segunda parada com o Mika Hakkinen e Mikael Schumacher. Enquanto a Globo metia a tela dividida para mostrar o hotel da seleção brasileira no momento mais dramático da prova. Boa Globo. E o caos seguia, gente. Mais rodadas. Trulli foi-se embora e ficou fora. O motor de Eus Verstappen foi de Andrea Moda. Rubinho batia. Panis rodava. A chuva apertou demais. O famoso Toró. O Hakkinen tinha uma liderança de 49 segundos sobre Schumacher, mas... É o Hakkinen. E olha o Hakkinen. Foi passear na grama o Mika Hakkinen. Ele, com a chuva forte desse jeito, rodou sozinho na bridge. Voltou para a pista, mas perdeu muito tempo e até danificou um pedacinho da asa dianteira. E para piorar o momento do finlandês, o safety car entrava na pista na volta 41 por motivo de segurança devido às condições. Vantade de chorar e morrer. E aí juntaria todo mundo. Que beleza. Aquela voltagem de 40 segundos, ó. Sumiu. Durante o safety car, Mikael Schumacher passou o retardatário Wurz na volta 43. E anote essa informação porque ela vai ser importante. Inclusive, quero fazer uma correção no vídeo que eu fiz de pilotos que foram punidos e venceram. Porque lá eu falei que ele ultrapassou o Fisichela, mas não. Foi o Wurz, tá? Foi o Wurz. E o carro de segurança ficou por boas voltas na pista. Nove no total. Nove voltas de safety car. E no começo da volta 50, a relargada foi dada. E se prepare porque o bicho vai pegar. Que já de cara teve gente rodando, como Pedro Paulo Diniz e Shinji Nakano. Mas as atenções estavam em Hakkinen vs Schumacher. Onde o alemão na mesma volta chegou no finlandês. E tudo estava se caminhando para uma grande batata. A Hakkinen é de novo. A Hakkinen é de novo. A Hakkinen é de novo. E a Schumacher liga. De bandeja, liderança, isso na segunda volta de relargada. E aí, meu amigo, o Schumacher estava com a faca e o queijo na mão para vencer. E abriria muito. Enquanto isso, o Ralf Schumacher batalhava com o Wurz. O Villeneuve rodava sozinho. E o Irvine pressionava o Hakkinen para ver a situação. O Irvine tentava, mas não ultrapassava. Enquanto tinha o guarda-chuva dançando na pista. Que beleza. Rapidamente, a vantagem do Schumacher ficou acima dos 10 segundos. E com 3 para o fim, ela já estava em mais de 20 segundos. Mas com 2 para o final, o Schumacher foi punido por ter ultrapassado o Wurz na volta 43. Lembram? Caracas. Eles demoraram 16 voltas para punir o Schumacher. 16 voltas. E foi uma bagunça que eu já vou explicar. Eles deram uma punição de 10 segundos para ele, que a Ferrari interpretou como stop and go. Então o Schumacher ia pagar o stop and go. E ele foi lá, abriu a última volta, estava indo cruzar a linha de chegada. Mas entrou nos boxes e pagou a punição lá. Nessa hora, ninguém entendia nada. O Kleber Machado estava perdido na transmissão. Schumacher está indo para o box. Mas vai ganhar passando pelo box. Não tem problema. Cruza a linha de chegada no box. Cruza Schumacher. Não, o Schumacher não cruzou. O Schumacher parou. Isso é uma loucura. Arrancou o Mikael Schumacher. Vem o Mika Hakkinen. E a bandeirada acaba sendo para a Mika Hakkinen. Fica esquisito o final do grande prêmio da Inglaterra. Porque o que aconteceu, a punição não estava aparecendo nos computadores. Não apareceu para geral. Nisso, o Mika Hakkinen cruzou a linha de chegada na pista e parecia que tinha vencido. Mas segundos depois, apareceu que o Schumacher era o vencedor. Estava todo mundo confuso. Mas estava lá. Mika é o Schumacher vencedor. Ele comemorou a vitória no pódio. Com o Hakkinen em segundo e Irvine em terceiro. E é isso aí. Ele venceu a corrida dentro dos boxes. Completaram o top 6 Alexander Wurz, Giancarlo Fisichelli e Ralf Schumacher. E somente 9 carros completaram a corrida nesse caos completo que foi o GP da Inglaterra. E agora sim, é hora de explicar todo esse rolo da punição do Schumacher. Que foi uma burrada gigantesca dos comissários. Senta que lá vem a história. Bem na volta 43, Schumacher passou o Wurz em bandeiras amarelas durante o CFK e tomou a punição. Até aí tudo certo, tudo justo. A punição a princípio deveria ser o stop and go. Mas os comissários demoraram muito para decidir o que fazer. E aí, na época, o incidente nas últimas 12 voltas de corrida seria punido com 10 segundos no tempo final de prova ao invés do stop and go. Tá na regra. Mas a burrada foi tão grande que o incidente tinha sido fora dessas 12 voltas. Mas eles entregaram uma carta para a Ferrari dizendo punição de tempo de 10 segundos. Saúde aos inteligentes. Meu desprezo aos burros. A Ferrari na hora não sabia se era 10 segundos no tempo final de prova ou um stop and go de 10 segundos. Então na dúvida, vamos de stop and go. Detalhe, os comissários entregaram essa carta para a Ferrari sem avisar a direção de prova. O que impediu a decisão de ser mostrada para todos na hora. Por isso que ali todo mundo estava perdido, não sabia o que tinha acontecido. E ainda por cima, a punição foi enviada 31 minutos após o incidente. Além do limite de 25 minutos para isso. O Schumacher cruzou a linha de chegada dentro dos boxes com 22 segundos de vantagem para a Hackney. Que mesmo com os 10 segundos de punição, a infração de fato faria ele vencer. Inclusive, chegaram a aplicar essa punição de 10 segundos. Mas depois foi retirada porque o incidente foi fora daquelas 12 voltas. Então a bagunça foi tão grande e tão absurda dos comissários. Que eles decidiram por anular a punição, apesar de que queriam punir de novo. A McLaren até tentou recorrer, tentar uma punição maior, mas sem sucesso. E isso gerou a todos os comissários uma reunião especial com a FIA para explicar toda essa zona. Que terminou com o afastamento de todos os comissários. Que situação, bicho. É meio bagunçado, é meio zoneado e tal, mas essa foi a situação da punição. E a classificação após toda essa vitória polêmica do Schumann ficou desse jeito. Hackney seguia liderando, mas com somente dois pontos de frente. E um campeonato que ficaria interessante até o fim, literalmente até a última corrida. Após o GP da Itália, ambos estavam empatados em pontos. Mas Hackney venceu em Luxemburgo e no Japão e conquistou seu primeiro campeonato. E Schumacher amargava mais o vice após problemas em Suzuka. E toda essa bagunça fez o regulamento ser reescrito. Parece até com o que a gente viu recentemente. E hoje não é mais possível completar uma corrida de dentro dos boxes. E tampouco pagar uma punição dentro dos boxes na última volta. E bem, esse foi o polêmico GP da Inglaterra de 1998. E é isso galera, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, cara, pô, se inscreva aqui no canal. Clique no gostei, ative as notificações, claro. E compartilhe esse vídeo com a galera. Não se esqueçam de seguir o Instagram, e de entrar no nosso Discord. Os links, os dois, estão na descrição. E se quiserem comprar seus games pelo preço mais barato e instant games, links na descrição e no comentário fixado. Vão lá, cara, que tem precinhos daoras pra todos os jogos, gift cards e por aí vai, cara. Vão lá. E mandem também sugestões aqui nos comentários. E é isso galera, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. E falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti